Búfalo Bú. Búfalo Bú... Bú. Bú! Bú. Que loucura, sabe? Mas aqui é gel de limpeza assim? Não! O grande. O grande. É um desse só que grande. Búfalo 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 Bú... Búfalo Búfalo Búbú Falo Búfalo 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 Bú... Bú... Você pegou! Você pegou o mesmo... Você falou pra pegar um aqui. O grande! O quê? Você tem um espico de... Ah, água do seu pilar. Tu sabe que tem uma p**** no pico dele. Pufalo, pufalo, pufalo! Aquele esquadrão de DJ! A irmã e a gemela na coração.